Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer um pudim, gente. Pudim de leite condensado, né? Quem não ama esse pudim, né? Eu faz muito tempo que eu não faço esse pudim e hoje eu resolvi fazer porque minha mãe me pediu pra ela levar pra igreja, né? Hoje vai ter um jantar na igreja dela e ela me pediu porque hoje ela tá trabalhando e não vai dar pra ela fazer. Então, como eu estou em casa, vou fazer pra ela levar, tá gente? E resolvi filmar aqui pra vocês, tá? Espero que vocês curtam, não esquece de deixar o joinha, tá bom? E o seu comentário aqui abaixo, tá bom, gente? Que ajuda bastante aqui no canal. E se você é novo aqui, já se inscreve logo aqui abaixo, tá? Ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum conteúdo aqui no canal, tá? Estamos rumo a 2 mil inscritos aqui no canal, tá bem próximo. Então, vem fazer parte dessa família porque tá cada dia mais crescendo. Então, já se inscreve aqui abaixo pra você não perder nada aqui no canal. Então, bora lá? Deixa eu começar pela calda, né? Aqui, ó, minha xícara, uma xícara de açúcar e meia de água, tá? Pra fazer aquela caldinha. Vou deixar aqui, ó. Já liguei o fogo. Deixa derretendo. Depois eu ponho a água. Tem que ficar de olho pra não queimar, né? Tem que deixar derreter e depois a gente vem com a água. E agora é só esperar derreter esse caramelo. Aqui, ó, já derreteu tudo. Olha como fica. Vou deixar esfriar um pouquinho, né? E a gente vai colocar agora na forma, tá, gente? Olha, esse pudim aqui é mais econômico, tá? Tem outro pudim que a gente faz com leite de coco. Mas esse aqui só vai o leite e o leite condensado, tá, gente? Aqui tem dois ovos inteiros e aqui quatro gemas de ovos, tá, gente? Vou bater tudo num licorificador, tá? E vou usar essa forma aqui que é de pudim mesmo, ó. Ela é bem alta, tá? Eu esqueci as medidas dela, gente, mas ela é bem alta, tá? Acredito que deve ser nova de altura aqui, ó. O leite, né, 450 ml, tá? Como vai ser um bom e maria, né, gente, ó. Vou colocar um pouquinho de vinagre de álcool, né, pra forma não escurecer, né? E água quente, tá? Já deixei a minha ali esquentando. Olha, a gente já esfriou, ó. E vamos colocar aqui a noção, nosso pudim. E vamos lá. Prontinho, gente. Aqui no forno eu vou deixar mais ou menos uma hora e quarenta, tá? Mas eu vou dar uma olhadinha, mas ali embrulhadinho eu vou deixar uma hora e quarenta. Passa muito tempo, né, gente? Pudim é assim mesmo, demora muito pra assar. Depois eu falo pra vocês o momento exato que eu desliguei aqui o forno, tá bom? Acabei de tirar, gente, levou aqui no meu forno uma hora e vinte minutos, tá? Aqui, ó, coloquei a faca, saiu limpinha a faca, né? E pode ter certeza, gente, que é daquele pudim bem lisinho, tá? Não é furadinho, não. É aquele bem lisinho, ó. Minha forma, como eu falei pra vocês, ela é alta, tá? Ela tem nove centímetros, tá? Então, vai ficar assim. Vou levar na geladeira pra algumas horas, que agora eu vou sair. Quando eu voltar, eu mostro pra vocês, tá? Vou desenformar, aí eu mostro pra vocês como ficou, tá bom? Gente, cheguei agora. Estou derretendo, viu? Que calor. Acabei de chegar com os materiais do Ricardinho. Muita coisa, né, gente? É uma graça, né? Ver o trabalho das crianças. Olha que fofo. Aqui, ó. Trouxe os cadernos, tudo que ele fez, né? Mas, tô super orgulhosa dele, né? Porque a professora fala assim que ele era muito inteligente, né? Muito esperto, aprendia muito rápido. Então, a gente fica super orgulhosa, né? E é verdade, gente. Ele tá aprendendo as coisas muito rápido, né? No início, ele não tava nem sabendo contar até três, gente. Acredita? E agora, conta até cem. Ai, é um orgulho, né? Pra gente, que é mãe, assim. E é o primeiro aninho dele na escola, né? Tá no jardim e agora o ano que vem vai pra o pré, né? Então, eu tô super orgulhosa. E vamos desenformar o nosso pudim, né? Porque agora tá bem geladinho. E é preciso colocar a boca do fogão pra desgrudar a calda embaixo, né, gente? Então, vou fazer isso. Já liguei aqui, ó. Vai desgrudar um pouco embaixo. Olha só essa faca, ó. Já chegou a hora de desenformar. Dá até medo, né, de quebrar, né? Vou comprar nessa aqui que é bonita, né? Vai ficar tudo ok, gente. Olha, gente, como ficou bonito. Que pena que não dá pra cortar, né? Mas é daquele escutinho, ó. Fica lisinho, gente. Olha que lindo. Perfeito, né, gente? Olha. Prontinho, gente. Essa é uma receita perfeita pra o Natal, né? Aí na ceia de Natal ou no ano novo também, tá, gente? Bem prático, simples, né? Mas bem bonito e saboroso também, tá, gente? Vou encerrando o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like, tá? E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!